Estou de volta Quero um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem, fascinam A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço De mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Música Música Estou de volta Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Música Roçando teu corpo e beijando você Música Música É duro ficar sem você Música 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 Parece que falta um pedaço Música 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 Música